Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades, eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades, se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like, tenho certeza que esse canal vai auxiliar você no momento da sua importação, então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like e bora para o vídeo. No vídeo de hoje nós bateram um papo sobre um problema que está acontecendo com os formulários na hora que você vai preencher o seu CPF lá e uma dúvida que está acontecendo quando o seu status muda para Pinhais, o seu status mudou para Pinhais, será que isso é um problema? Ficou curioso, se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, desse lado aqui, o Instagram do canal, já vai lá, se inscreve, simões, underline, júnior, underline, se inscreve lá, setembro, outubro a gente vai ter uma série de sorteios para sair na frente, já vai lá, simões, underline, júnior, underline, vai começar sair aí uma série de conteúdos novos lá, então para ficar por dentro de tudo, simões, underline, júnior, underline e bora para o vídeo. Bom, o que que acontece? Primeira coisa, vamos lá, você foi lá e o seu status mudou de Curitiba, foi encaminhado para o centro de logística de Pinhais. Aí você já começou a bater a cabeça, será que a minha encomenda vai ser roubada? Será que a minha encomenda está com algum problema? Será que isso é normal? Será que eu vou ter problema? E agora, o que que eu vou fazer? Já faz três dias que a minha encomenda está lá e nada acontece. Já imagina, três dias na importação? Nossa, isso é normal? Três dias? Nossa, já passou mais do que... Três dias é um absurdo a minha encomenda parada lá. É, eu recebi um comentário desse. Não ache você que eu estou ficando louco, não. Eu recebi um comentário exatamente assim. Então, assim, o importador, ele está ficando meio louco, tipo, três dias. Pessoal, vamos lá, eu vou colocar um print na tela para você ter uma ideia. O que que acontece? Para você que não sabe, o aeroporto de Curitiba, ele situa-se na cidade de São José dos Pinhais. O centro de logística do Correio, ele fica em São José dos Pinhais. Ah, mas então por que que agora mudou? Pessoal, a única coisa que o Correio fez é que ele teve uma ideia genial, que ele teve uma ideia assim. Vamos colocar um nome a mais para justificar por que Curitiba está demorando tanto para reagir. Porque a sua encomenda está ficando 30 dias lá em HK e SE e até 40 dias em CN, CH ou SG. Então, vamos colocar um nome novo, tipo, Pinhal, São José dos Pinhais. E aí eles colocaram lá, foi encaminhado para Pinhais. Fica a 18 quilômetros de Curitiba, do centro metropolitano de Curitiba. Então, nada mudou. A sua encomenda continua no mesmo lugar. E os tempos que a gente tem lá em Curitiba, eles são 30 dias SE e HK, que é Suécia ou Hong Kong. E até 40 dias SG, CN, CH. Vamos lá, só para você entender. O meu passou em 15 dias e foi entregue. É o normal que deveria ser feito para todo mundo. Ele passar e ser entregue em 15 dias. Só que quando ele enrosca lá, eles criam esse status ridículo aí. É uma manobra, tipo, é uma manobra didática para justificar a incompetência do vagabundo motivado. Nada mais do que isso. Simplesmente foi isso que aconteceu. Eles criaram um status a mais para dizer que a sua encomenda movimentou. Tipo assim, saiu do 1 e foi para o 2. E está no mesmo lugar a sua encomenda. Não, assim, a menos que tenha criado um galpão do lado do outro para dizer que assim, ó, a sua encomenda saiu do galpão A para o galpão B. O que não justifica mudar um status. E tipo, e ele ficar dias. Então, assim, não mudou nada. O aeroporto de Curitiba, ele fica em São José dos Pinhais. Pode fazer uma busca aí na internet. Você vai achar isso. E aí você vai descobrir que ele mudou de Curitiba para Pinhais. Mas o próprio aeroporto, ele já desce em Pinhais. Ou seja, o centro de logística de triagem lá é em Pinhais. Então, assim, ele mudou de nada para lugar nenhum. Está no mesmo lugar. Não precisa ficar afobado. Beleza? Está entendido isso? Eu coloquei o print aí no começo do vídeo para você ver um caso que passou por Pinhais. Tipo, já foi até entregue. Muitas pessoas já devem ter casos semelhantes a esse que passou, desviou para o tal do Pinhais. Desviou e já foi até entregue. Então, de novo, o print aí na tela para você dar uma olhada. O rastreamento passou, desviou para Pinhais, entre aspas. Talvez isso é uma maneira de sinalizar que não ia para Cajamar. Mas já disseram que tem alguns casos que desviou desse jeito e já está indo para Cajamar. Então, não quer dizer exatamente nada disso. Apenas para justificar a demora mesmo. Segundo caso do vídeo. Os formulários quando você vai preencher. Antes você entrava lá. E aqui a gente vai voltar na mesma situação do primeiro caso. Você entra lá e preenche lá na barra lá. Tipo, tem aquela barra de search, que é uma barra de procura. Você coloca lá o seu item. E aí ele aparecia para você. Colocaram o número do documento. E era só o que você tinha que colocar. E aí agora o correio, brilhantemente, ele quer mudar o sistema. Então, agora ele está querendo que você faça como se fosse uma declaração de que você reconhece aquele item lá. Como se quando você colocasse o CPF, não fosse a mesma coisa. Então, tipo assim, para fins de leilão, é a mesma coisa. Aquilo lá nada mais é do que uma declaração para fins de leilão. Que é aquilo que a gente diz da Instrução Normativa 1737. Desde 2017, eu estou falando, tem gente que fala que não, que não é isso. Está aí, desde 2017, a mesma coisa. A gente está dizendo que é exatamente isso. O que é que acontece? Vamos lá. Eles estão querendo trocar o pneu com o carro andando. O carro está andando e eles estão querendo trocar. E daí o que aconteceu? Uma série de erros. Uma série de pessoas foram lá. Tentaram implantar a informação. E a gente sabe, o sistema do correio, quando teve a greve, por exemplo, teve aquele apagão nos servidores da IBM, o último servidor a voltar foi o do correio. Demorou quase 15 dias para conseguir voltar ele com uma qualidade razoável. Entenda o razoável aqui. Porque assim, o sistema demora muito para voltar. Então, uma alteração dessa, que não é pequena, para eles implantarem um formulário no sistema, ela vai demorar semanas, talvez meses. Eu acredito que meses não, mas semanas com certeza. Então, até para criar lentidão no sistema, que a ideia é essa, que o seu item já fica lá 30, 40 dias, então é claro que eles estão criando a dificuldade de você colocar a informação lá no seu item. Simplesmente isso. Só que assim, eu não consegui colocar. O que eu faço? Tenta no outro dia. Não se desespere. Meu item vai voltar? Ah, pessoal, eu acredito que não. E assim, se voltar, eu tenho uma orientação bem clara para você. Foi culpa sua? Não. Vai lá, tira um print, liga no 3003-0100 e informe o que está acontecendo. Se mesmo assim voltar, procura um advogado e processo no lombo deles. Porque essa é a orientação. Voltou por sua culpa? Então, você teve um prejuízo causado. Isso é um defeito colocado. Defeito colocado, a gente não reclama. A gente processa. É simples. Eu não tenho que ficar reclamando. Fui lá, tentei colocar, não deu certo. Cara, não adianta ficar reclamando. É simples. Tira um print, liga no 330100, tenta resolver. Não resolveu? Não, não tem como? Tipo, você tem que fazer por lá? Você pegou o print? De preferência, grava a conversa que você tentou resolver? Vai atrás do advogado, se por acaso seu item for devolvido, e processa, porque isso te causou danos materiais. E simples. Deixa a vida rolar. E você, com certeza, vai ganhar muito mais do que seu item que vai voltar. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Se não é inscrito, se inscreve aí. Ative o sininho para receber todas as recomendações de vídeos novos. Considere tornar-se membro. Um abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.